Tu quebrou o joelho, foi? Olha, eu não sei não, eu sei que eu tô com uma dor da desgraça Bem-vindo ao bode, cuchuinho Bem-vindo ao bode dos quebrados Olha, primeiramente a gente vai no dentinho, só que eu vou marcar Depois a gente vê o joelho, viu? Pra manter o relacionamento Amor, eu falei isso não, amor Ô, André, André Teu dente tá doendo, não? Não Ô, e tu bater o dente, amor? A prancha Seu Gabriel, nunca mais entra aqui em casa, viu? Ele só foi se divertir, né? O amor dele vai se divertir, mano Ó, amor, foi massa, valeu a pena Mas agora eu vou ter que ir, eu vou pedir o reembolso da minha próxima sessão Galera, saí do mar aqui agora E André, na segunda onda, deu um beijo na prancha Ei, que tiração do caramba Agora falando sério, o pior foi Machucou o joelho também depois Aí ferrou Do dente até a gente ainda ri, né? Porque é só botar uma resininha Mas deu uma machucada no joelho aqui Aí a gente vai ter que ir no médico e ver o que aconteceu Eu tô calente agora, moço Foi fogo Foi, André, tava muito desligado, foi Ó, eu acordei Obrigado, meu Acordei hoje, nove horas da manhã Falei, eu vou sair desse tubo Segunda onda, já quebrei o dente Falei, agora começou Aí chegou na sessão do tubo Aí na sessão do tubo Quando eu vi rodando, eu falei Ah, agora é a minha hora Bum de joelho no chão Ai, meu Deus do céu, velho Olha o bichinho Meu Deus do bichinho Bichinho, cadê? Eita, vai dançar Eita, ouve a música Vai dançar Acabou de acordar Acabou de acordar Viu, ó, um sorriso Bichinho, cadê o bichinho? Melanita, ó o bichinho ali Ali, o bichinho, ali, ó Lá no cantinho Lá ali, ó No cantinho, o bichinho Ali, ó Aí lá vê, minha filha Quer ver? Ali na parede, né? No cantinho Aqui o bichinho, ó Ó o bichinho Bichinho Como é o nome, hein? Bichinho Vai cair Bichinho 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 Bota na boca de mamãe O bichinho Bichinho Não bote aqui, não Bate aqui, mas tem medo Vocês sabem O que é isso? Tá bem, quer, vem Cadê? Dá que se ia Me dá, amor Caiu, olha ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha aí, ó Pega, pega Bichinho Vamos lá, vamos limpar Com a Lívia É aqui, você faz cocô, ó Vem nas coisas De jeito e fim, né, ó Tá o mãe, tá o filho Olha, verdade Tinha de queijo pro seu lado Calma, mamã Eu não tenho parecerá não Mas tem minhas amigas Não traduceu ninguém como pareceram Tá, foi tirando mais pra lá Por quê? Tem sorvete Não tem nada, moleque No sorvete Deu vontade Grávida Tá, Cris Vai pegar Do teu macho Tu vai apagar isso Se tu não apagar isso Tu vai embora hoje Vai lá, vai lá Calma, mulher Tá ovulando Não vai ver se é ovulação Não vai ver se é ovulação Não vai ver se é ovulação Para, milha Ela é infeliz Pega qualquer gente Que tá ovulação Não vai ver se é ovulando Tu vai mostrar meu ovulando Eita, que cebose Isso é o gel do que, pá? O gel da mulher O gel da mulher Que saiu ovulação Mas tá ovulando Minha, eu tô ovulando muito Não vai ver se é ovulando Tô ovulando Ó, até eu também Senhora Senhora Ê Lindo, é com as meninas A Shai, mas me deu roupa Tá fazendo frio Sandália E tô bochuda Aí vai ver isso Não dá não Você acha que o filme? Vou arrumar que vai assistir filme Vou comprar chocolate Biscoito Se eu achou Deba assistir filme, gente Bé Eu não tava se debafando com a máquina Antigamente Se ela pegasse minha roupa Meu amor Você não tá entendendo Um babado que é Se ela pegasse Se eu pegar esse dela também, tá? A gente brigava Era a pau A gente brigava Hoje em dia Uma ama Pra achar roupa pra outra, né, Mar? E se não usou Eu não usei Mas pega a minha Pode pegar É, aí eu vejo Tipo assim Ela gostou Vou roubar minha Vê com bestinha, né? Gostei que ela não sabe se vestir Aí pega a minha Eu deixo minha Eu deixo minha Eu deixo meu 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 Eu não usei Eu não sei branco Perfeito Ela me deu o vestido Porque ela nunca usou Se eu pegar alguma coisa dela Se eu pegar alguma coisa dela Fica bestinha, vem Vê o que às vezes é bom Cada um no seu quadrado Porque a gente se respeita mais, meu amor Cada um na sua casa Olha a Melanie Vem cá pra ver Como é teu nome? Melanie, diz a titia Como é teu nome? Melanie Ela acabou de falar? Eita Como é teu nome? Eita Como é teu nome? Melanie 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 Que é o que que minha vida Uma vida, uma chance, né? Tô indo ali São as meninas Meninas, digam oi Oi Meninas, digam oi Oi Meninas Você tava pedindo pra dizer que foi a menina Apaga isso aí, mim Eu sei demais Foi que tu se fede Não, se fede É pra dizer a menina Meninas, eu tô um pum Foi, tia A gente tava com a menina A menina, eu tô um pum Eu te amo, amor A menina Tu quer ter dado a foto fora Chama amor Meu amor 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 Vai, Paloma De fio dental Ó, meus amores Seguimos aqui fazendo as compras Já, já A menina é só Minha Tia, não dá mais tu aí não Meu amor Bem quietinha No aringa Minha, essa menina é uma benção Minha gente Só é feliz E boazinha Tia, inteligente Peixe Né, peixe Como é o nome Diga, peixe É o amor Da vida de titia Essa menina Moça, você não é preferencial não Enfim É você Você não tava No que eu sou não Aí, se eu que Se eu que Fica de coxa Pra gente te ver Moça, senhora Não é preferencial não Senhora Como é que ele já faz É passando Vai O maré Vai, o vestido assim Foi na hora Aí, ó Limpou Ó, limpando Esse na menina É, esse é fiscal Pronto, tá limpo Limpando Ê Cadê o vento, pai? Cadê o vento, pai? Cadê o vento, pai? Cadê o vento, pai? Ê 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 Vou preparar agora um cuscuzinho com charque Vou escaldar charque Maria, ele foi levar cunho no hospital Foi levar cunho Aí, que recomeira suja Peraí, viu Ó, fica aí Deixa eu limpar Foi levar cunho no hospital Pra ele fazer um raio-x do joelho mesmo Bater o joelho também Se fosse só o dente, tá bom Um bichinho bater o joelho Olha a outra ali, ó Aí é isso Me sentei aqui, né Agora tudo que eu tô fazendo Eu tô se fazendo assim, sentada Pra não cansar as pernas Pra fazer o cuscuz com charque E o vinagrete É nordestinha raiz Que eu adoro cuscuz Isso aí O cuscuz Tá saindo, na verdade, né E eu ia fazer uma charque assadinha Aí eu vi que sobrou salada Eu peguei e joguei aqui, minha gente Tomada e cebola Pra refogar junto E a maga tá aqui Eu não vi na grete Né, maga? Positivo Eu já sabia que eu ia falar isso Ok, lavei o que fede Deixa eu dizer a vocês Todo mundo fica me vendo com a mesma roupa Aí fica olhinha Todo mundo lava o que fede Não, eu lavo, meu amor Entendeu? Eu troco calcinha Adquiro a mesma roupa Aqui meu suor não tá cebolado Não tô com suor cebolado nem Meu suor é cheiroso Viu? Uau, uau, uau Gente, o que temos hoje pra janta, olha Olha Tá gostando de mim aqui, maga? O chapéu de maga Chegaram, ó, do hospital Vem, maga A Dani que fez O chapéu de maga